Oi meus amores, tudo bem por aí? Então gente, no vídeo de hoje já dá pra vocês perceberem que os armários estão ali abertos, gente, e eu estou organizando, estou lavando aqui os armários, tirei as coisas dali, algumas coisas estão aqui em cima, outras aqui em cima do sofá, que eu tenho até que lavar esse sofá, mas hoje não é o dia dele, hoje é o dia dos armários, então vamos lá, foco nos armários, Sueli. Então meus amores, eu já tirei algumas coisas dali, já limpei tudo, já está sequinho, eita, pensou aqui, é desastrada demais, gente. Então meus amores, e aqui está desse jeito, gente, as coisas estão desorganizadas e eu estou organizando, e eu aqui, mexendo nas coisas de minha irmã, percebi aqui, muitas coisas lindas, gente, olha que petisqueira linda, vou mostrar aqui somente a petisqueira pra vocês. Olha que petisqueira linda, hein? Olha o nome que forma, gente, Porto Seguro Bahia, olha que lindo, que é de Porto Seguro aí, amores, olha. E eu acho super lindo, olha o suporte, gente, eu achei super lindo isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que se monta, gente, é umas folhas aqui em madeira, e eu amei muito, gente, ela é uma base, tá vendo? Madeira forte, gente, ela é uma basezinha quadrada em madeira, eu mostrando direitinho aqui pra vocês, tá vendo? Ela é uma base, né, com esse pauzinho aqui no meio, e daí você vem arrumando, gente, olha, aqui essa que é sem nada, eu vou colocar aqui, né, coloca essa, depois coloca a Bahia, a folha que tá aqui, né, gravada o nome, as iniciais da Bahia, depois vem o Porto, tá vendo? Entra Porto, e depois, gente, vem o Seguro, tá vendo? Aí forma o nome, como eu mostrei pra vocês, Porto Seguro, olha, meus amores, deixa eu só chegar aqui, tá vendo? Forma o nome aqui, Porto Seguro, depois você gira pra onde você quiser girar, faz o que você quiser, é uma petisqueira muito legal, eu gostei muito, e, gente, depois tem esse negocinho aqui, que eu tenho certeza, gente, que é de colocar aqui, ó, tá vendo? Olha que linda, eu amei muito essa petisqueira, sabe? Daqui um dia eu vou estar inventando alguma coisa pra trazer aqui no canal com essa petisqueira, que eu achei super linda, pra vocês, amores, então vamos lá ao foco, gente, vamos lá ao foco. Então, meus amores, essa parte aqui, como eu mostrei pra vocês, já tá tudo lavadinha, a de lá, a de lá já tá lavada, é organizada, né? Essa básculazinha também aqui eu já lavei ela, tá lavadinha, aqui também eu já arrumei, ai, tem algumas coisas aqui que já tá arrumadinha, né? Arrumadinho. Aqui eu já posso até fechar, porque já secou, né? Aqui também, ó, fechar também, porque já secou, depois, ó, tá tudo ovinho, ó, depois eu vou vir limpando, limpando não, colocando as coisas dentro, né? Essa parte daqui também eu já organizei, ó, não dá pra abrir por causa disso aqui na frente. E aqui eu tô organizando, gente, ó, já lavei também a porta, e eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, tá? Agora eu vou estar organizando, também tirei algumas taças dali de dentro, já tá lavadinha. Essas panelinhas aqui, né, essas petisqueirazinhas também já tá lavadinha. E eu vou mostrando aqui no decorrer o que eu for organizando pra vocês, tá? Então, meus amores, já tem uns dias, né, eu querendo fazer essa faxina aqui. Mas aí, gente, a escada, eu levei a escada lá pra construção e a gente não trouxe, né? Aí eu tô usando aqui, coloquei duas cadeiras, né, pra poder suportar meu pezinho. Coloquei duas cadeiras aqui, gente, tô subindo, porque se a gente deixar, acaba acumulando tudo, né? E depois pra gente organizar fica meio que difícil, né? Então, vou estar aqui organizando aqui, vou estar colocando aqui mesmo essas coisas, né? Vou estar colocando, pegando esses copos aqui, vou colocar aqui mesmo, porque os armários já tá sem espaço pra poder estar guardando as coisas. Então, vou estar colocando esses copos aí mesmo, já que a gente não vai estar usando ele, né? Eles, essas vasilhas. Vou colocar aqui também. E aí, gente, eu vou estar organizando aqui, eu não sei direito também como é que minha irmã vai organizar, não dá pra que eu poder reparar, né? Então, vou estar colocando aqui, gente, assim mesmo, tá? Vou estar colocando essas xícaras aqui, pra ficar a mão pra gente, né? Eu acho que fica bem a mão mesmo, bem funcional. O espírito dela tá ali no lado. Aqui eu vou estar colocando algumas... algumas jarras, vou estar colocando aqui em cima, porque a gente não usa muito. Vendo? Essa outra jarra plástica também. Vou estar colocando aqui. Ah, gente, da petisqueira, ainda temos uma molheira. É muito fofinha, olha. Ah, tinha uma farinheira também, mas acabou quebrando. E essa petisqueira, ela vai lá pra cima. Ah, mas por enquanto, eu vou guardar aqui mesmo. Ah! Vou estar colocando aqui. Depois, quando minha irmã organizar, vocês já viram aí o vídeo, né, gente? Dos caixotes. Quando minha irmã organizar lá, ela vai levar essas petisqueiras, essas coisas de madeira, né? Que lá é a areazinha do churrasco, pra poder estar guardando lá. Ai, gente. Meus amores, eu tô acima do peso, não sei mais o que é que eu faço, tá? Eu vou fazer uma dietazinha, pra poder ver se eu perco alguma coisa, porque o meu joelho, gente, já tá gritando, eu já tô sentindo muito do joelho. Então, vamos começar a sentir o joelho. Tenho que voltar a fazer uma dietazinha, pra poder ver se eu perco peso, pra poder, gente, não tá sofrendo tanto assim, né? Porque o joelho dói muito. Então, gente, não é porque ele tá sem escada que eu não vou organizar. Vou organizar sim, até mesmo porque vai acumulando, e não vai acumulando, gente, a gente fica cheio de serviço, mas dentro de uma vez não dá, não dá, gente, não dá, não dá. Quando for rodando, vocês vão organizando as coisas de vocês, porque deixar tudo pra cima da hora não dá, sabe? Gente, você já reparou também que na maioria das vezes a visita só chega em casa quando está desorganizado? Isso já aconteceu comigo lá na casa onde eu morava, já aconteceu duas vezes lá, gente. Eu tomei com lição e não deixo mais nada meu desorganizado, porque a visita só chega quando a casa está desorganizada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto